Pergunto pra você de casa, você sabe qual o bairro campeão de sequestros relâmpagos aqui em São Paulo? Hã? Não sabe? Veja! Viver em São Paulo é conviver com o perigo. Os casos de sequestro relâmpago chamam a atenção, principalmente na zona oeste da capital. Dados exclusivos obtidos pelo jornalismo da Record TV mostram que o distrito policial que mais registrou sequestros foi o do portal do Morumbi. No total, foram 86 casos na região. 26 em 2016, 15 em 2017 e 6 esse ano. Números que preocupam o Conselho Comunitário de Segurança. Um número desse dá a impressão que na próxima esquina ele vai ser roubado, assaltado, sequestrado. Então essa sensação de segurança que é o grande problema que nós temos aqui na região. Para os especialistas, a concentração desse tipo de crime na mesma região tem explicação. Tem algumas ruas que são desertas, quer dizer, então você entra numa rua, você anda, anda, anda e só vê casa. Não vê nem carros, bicicletas, motocicletas, quer dizer, nem ponto de comércio. A proximidade do bairro com a comunidade de Paraisópolis é um detalhe estratégico para os criminosos. A construção de uma base comunitária pode diminuir esses números. Paraisópolis é uma rota de fuga excelente para ladrão. Eles largam carros, você tem aí quase que o dobro de carros recuperados em comparativo no furto e roubo. No mapa dos sequestros, outros bairros aparecem no ranking. Em segundo lugar, Santo Amaro, na Zona Sul. A delegacia teve 74 casos de sequestro relâmpago no mesmo período. Na Zona Oeste, Pinheiros aparece em terceiro, com 61 ocorrências. E Jaguaré em quarto no ranking, com 46 registros na região. De volta à Zona Sul, Campo Limpo é o quinto bairro com o maior número de sequestros. 41 casos. No total, de 2016 até junho deste ano, foram 963 casos de sequestro relâmpago aqui em São Paulo. 404 só em 2016. No ano seguinte, 2017, foram 405 casos registrados. E agora, em 2018, 154 registros. Segundo os especialistas, é preciso ficar atento aos tipos de abordagem mais comuns dos criminosos. Já tivemos várias situações, a pessoa está dirigindo, uma pessoa entra na frente apontando uma arma e ele não tem o que fazer. Ele vai parar, daí ele pode ser abordado. Em muitos casos, o ladrão pode chegar sozinho e render a vítima a pé. Os sequestradores também usam carros e motos para surpreender a vítima. Por isso, além de ficar sempre de olho aberto, é importante tomar alguns cuidados. Medidas simples como andar com pouco dinheiro e cartões da carteira e procurar sempre ruas movimentadas. São detalhes que podem fazer toda a diferença. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.